Ok. Então, boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma conferência, por resumo, da ADCAP, Associação para o Desenvolvimento da Cooperação em Arqueologia Peninsular, em que o nosso colega João Luís Sequeira, que é doutorando em Arqueologia Industrial na Universidade do Minho, nos faz o favor de apresentar um ponto de situação da sua tese, que ele intitulou a este ponto de situação humanizar a Arqueologia Industrial. E ele mandou-nos uma informação sobre a palestra, que eu vou ler muito rapidamente, para não terá tempo ao que ele vai dizer. Os estudos de Arqueologia Industrial, devido à surgente-se fora da própria Arqueologia, possuem uma tendência para serem mais concentrados em dados técnicos, apreciações cronostilísticas, aspectos relacionados com a arquitetura, elitismo de personagens históricas ou de destaque socioeconómico e processos de produção. O autor tentará, com a sua dissertação, propor a adição, quando possível, do aspecto humano, que no fundo é o mais complexo de apreciar, estudar ou problematizar, dentro de espaços favoris devolutos, fazendo isto através dos vestígios que os próprios operários deixaram para trás, num momento do abandono. Esses vestígios possuem múltiplas possibilidades interpretativas, mas, mediante a construção de uma metodologia arqueológica não intrusiva, a recolha destas informações permite captar aquilo que é mais complexo de encarar em espaços que se desejariam asséticos, as emoções humanas. João Lisqueira, licenciado em Arqueologia, concluiu a sua tese de mestrado, que se chamou de Almerim à Cuf, os empreendimentos favoris do Visconde da Junqueira, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Dedicou-se o tempo à investigação, à área da Arqueologia Industrial Contemporânea, à Arqueologia do Abandono e ao Arqueogaming. Encontra-se a realizar a sua dissertação de doutoramento Humanizar a Arqueologia Industrial, Desigualdade, Identidade e Conflito na Fábrica e as Inter-Relações no Catrimónio Arqueológico Industrial do Século XX, na Universidade do Minho, com a orientação do professor José Manuel Lopes Cordeiro. É coautor do livro Arqueologia Contemporânea em Portugal, século XIX e XX e de vários artigos dentro da área. Muito obrigado, vou fechar o meu microfone e peço o mesmo às outras pessoas, excepto o nosso orador. Obrigado, obrigado a todos por estarem aqui, obrigado ao Vitor pelo convite. É fantástico, pode-se dar a conhecer o meu trabalho desta forma, e aproveito para fazer um ponto de situação da minha dissertação. É uma dissertação em Arqueologia, utilizando a multidisciplinaridade que caracteriza a disciplina. O propósito é, como foi dito, é estudar os tígios deixados pelos trabalhadores, nos locais de trabalho, onde após começam realmente nos seus portos. Também, tal como foi dito, estou a realizar esta tese com a orientação do professor José de Cordeiro, na UMI, esta dissertação que teve financiamento da FCT, e os meus centros de decremento, que são os centros de investigação do CICS-9 e o Instituto de História Contemporânea. Portanto, eu com esta tese, o que fiz exatamente, foi um levantamento não intrusivo, fotográfico, no terreno, com um cruzamento de dados históricos, com documentação, com a formação oral, e problematização teórica. Fiz questão de incluir na minha dissertação, e esse já está mais ou menos concluído, um enquadramento teórico da minha tese. Só queria fazer um disclaimer, que isto são as minhas opiniões, o que eu vou aqui falar, se for os meus pontos de vista, não são verdades absolutas e são absolutamente remetíveis, não sou o nome da verdade. Portanto, a ideia começou a formar-se quando participei a vários projetos, por exemplo, o projeto era de vovôr em Portugal, também do IHC e com a junta NDP, e este projeto o que fiz agora era fazer um levantamento do equipamento de vovôr em Portugal. E na altura, e também faziam o mesmo, os intervenimentos do projeto, quando se desblocavam aos sítios, o que faziam era ir diretos às casas das máquinas. Portanto, havia sempre esta preocupação também, tínhamos um bocado o tempo contado, o que fazíamos era ir diretos às casas das máquinas, e fotografar, e recolher os dados da maquinaria a vapor. E havia uma série de aspectos que eu comecei a perceber que fazia-se quase uma relevagem natural. Havia coisas que nós pensávamos que não são importantes. E começamos a chamar a atenção, alguns aspectos começavam a chamar a atenção, e a partir de uma tanta altura já não ia só à casa das máquinas, e começava a tomar atenção a outras coisas, como por exemplo, os balneários. Isto porquê? Porque se escapava mal e qualquer coisa, se escapava a vida das pessoas. Portanto, isto é a visão da arquilégia industrial. É muito esta contabilização, saber de questões que não são não estilísticas, de saber arquitetura, enquadramento das máquinas, saber as suas capacidades, as suas potências, o quanto é que os trabalhadores produziam, o quanto é que trabalharam, mas depois há coisas dentro, há pormenores que escapam. A vida das próprias pessoas, porque eles têm a vida como operários, mas as pessoas não são pecinhas de uma engrenagem, elas têm a vida própria. E então eram esses pedaços de ter essa vida, e começando a reparar que estavam ali, e nós acabávamos para ignorar quase o propósito. Portanto, foi assim que esta ideia começou. Portanto, a norma, como eu estou a dizer, as aportências arqueológicas tendem a não contemplar então as pessoas, principalmente quando estamos a falar em contextos industriais, porque a arquilogia é o estudo do passado humano. Normalmente nós temos esta frase, que é a arquilogia é o estudo do passado humano através das materialidades. É, mas não é só. E normalmente a arquilogia industrial foca-se quase exclusivamente nesta prosopografia elitista dos arquitetos, dos engenheiros, dos empresários, para isto crescer de uma maneira geral. Daí que eu acho que se tenha criado um fosso, aliás não se criou, ele já existiu um fosso entre os estudos de património e arqueologia. Eu penso que piora o panorama quando em Portugal se oferece uma resistência impressionante, e aqui mais por parte da academia, depois em presas de arqueologia, a lourar no terreno a arqueologia da contemporaneidade. Porque normalmente estas indústrias fazem parte, grande parte delas, daquilo que em história se designou como a contemporaneidade. Portanto, é precisamente o enquadramento desta tese. Portanto, não é exclusivamente uma distribuição da arquilogia industrial, só porque o suporte material da mesma configura-se na forma e em conteúdo de edificios industriais. Até porque tradicionalmente define-se ligeiramente o processo industrial, na minha opinião, e ao mito dessa definição, uma problemática que é inerente, que é quem é que decide. É a academia britânica, é a academia francesa. Eles têm realidades diametralmente diferentes da nossa. Eles querem tipologias, querem cronologias, querem território, recursos, sistemas políticos, sistemas sociais. Portanto, há aqui uma série de indefinições que se calhar era bom que não tivesse o debate aceso. Portanto, isto é uma tese sobre coisas que se tem a esquecer e também sobre coisas que nós muitas vezes não queremos ver. Era aquilo que eu sentia e porque, se calhar, algumas são parte de nós mesmos, são parte da nossa realidade e isso às vezes é muito incómodo. Portanto, os objetivos deste projeto. Contribuir para o debate e junção, a junção e a articulação da arquiluzida dos estudos de património, como estava a dizer, dentro dos casos de estudo, para criar a informação e compreender os enquadramentos e compreender e problematizar quanto à pertinência do justiço que agora é febril. Eu aqui também tenho que dizer o seguinte, aquilo que eu estou a tentar fazer é que não é a partir de agora, que da vez que os colegas estejam num sítio, têm que achar que estes vestígios são pertinentes. Eles podem achar ou não? Eu acho que sim e estou a apresentar o meu ponto de vista. Tentar sistematizar os estígios por temas, ou mais à frente vou falar melhor disto. Investigar a memória das pessoas vivas que ainda têm trabalhado nos espaços em estudo, quando possível. Muitas vezes não é. Muitas vezes as pessoas não querem falar do seu dia-a-dia, é um direito que têm. Outras vezes querem falar dos processos que, só dos processos de trabalho da fábrica, o resto acham que não é importante, porque não querem revelar alguma coisa, ou porque têm receio de haver alguma espécie de, entrar para os repressal de alguém, não deve estar a falar disso. Há pessoas que nem sequer querem mesmo falar. E é o mais comum. Portanto, estudar as relações individuais ou coletivas entre estes diversos agentes, estruturas e autologias, seja entre pessoas ou entre pessoas e objetos, isto é também um bocado aquilo que eu já estava há pouco a falar, que é, para mim, a arqueologia, além daquilo que é comumente aceito, eu acho que a arqueologia, principalmente, é um estudo de relações completamente transversal a cronologias e uma série de aspectos. E estas relações entre pessoas e objetos, pessoas e pessoas, objetos e pessoa, é o que eu creio que também faz parte do estudo da arqueologia. E de forma que estas relações revelam identidades, criações, ou seja, com o ensinamento especiais. E depois, a persistência da consciência, então, para estes vestígios, e a consciencialização, porque estes vestígios são uma realidade arqueológica. Mais uma vez, o meu ponto de vista. Os casos de estudo. Eu não vos vou maçar com a história de cada um deles, porque, se calhar, há pessoas aqui presentes que até sabem mais alguns deles do que eu. Não sei. Mas eu tenho nove e podem-me perguntar porquê nove e não dez. Porque houve alguns que eu tive que tirar. Houve alguns que eu pensei que estaria a repetir-me. E cada um destes tem uma particularidade que é curiosa e que traz qualquer coisa diferente dos outros. A Companhia de Fiação de Costuma laborou entre 1854 e 1979. É o caso de Súpera de Mesa Norte. A Robinson em Porto Alegre, que trabalhou entre 1848 e 2009. A Metal Grupo no Cartacho, que trabalhou entre 1979 e 2005. A Ferro na Castanheira do Corbatejo, que trabalhou entre 1941 e 2010. Foi descomissionada. A Ferro não fechou. Foi descomissionada e foi para outro sítio. A Sociedade Portuguesa de Explosivos de Santa Marta de Correios. Um caso extraordinário. Que trabalhou entre 1949 e o ano 2000. Mas ela já tinha vindo à mora. A Fábrica de Bolachas de Santa Mar, em Alcântara. Que trabalhou entre 1874 e 1909. A LISNAV, que é o caso maior que eu tenho entre estes todos. E já vão ver porquê. Que trabalhou, que colaborou entre 1972 e o ano 2000. A Fábrica de Polva de Valde-Lhaços, entre 1994 e 2002. Também tenho a particularidade destes sítios todos. Que não cai em erro. É o único que está musealizado. A não ser que tenha havido algum orgulho grande aos outros. Mas este está musealizado. E a Central Thermalétrica de Sines. Que trabalhou entre 1985 e o ano de 2020. E esta imagem, eu só coloquei aqui para ilustrar o clique. Isto foi todo este processo de começar a montar uma série de coisas que até ali ainda não haviam estado dentro dos espaços industriais. Um dia vou passar ali ao pé de... Aqui em baixo, eu moro aqui perto da LISNAV. E ia passar ali na Margueira. E repare, isto é um dos pés da grua. Aquele pórtico, chamo-me o pórtico da LISNAV. Aquela grua enorme da magra. E lá em baixo estava isto escrito. E a primeira coisa que eu pensei quando vi isto foi, se isto está aqui, faço-se ideia do que está lá dentro. E assim foi. A autorização... Entrei em contato com a empresa que faz a gestão do espaço. Autorizaram, e fui com mais colegas lá dentro, para recolher algumas fotografias. Penso que agora já não é possível. Agora já... Aquilo já está num ponto muito... Um bom retorno. Mas, na realidade, o que havia então dentro da LISNAV, eu costumo dizer e costumo comentar com os meus colegas, era a história política e sindical. Estava todas nas paredes, ainda. E eu tenho aqui esta imagem porque foi curioso. Quando chegámos a este pavilhão, esta parede, na sua esmagadora maioria, estava toda grafitada, com grafite de época, da altura do 25 de Abril, da altura do PREC, uma série de mensagens típicas da altura. Depois começou a ter grafite mais recente. Há pessoal que vai invadindo o espaço e vai deixando as suas marcas. Mas, curiosamente, este símbolo estava imaculado. E logo ali, a questão que se colocou foi se foi por medo ou se foi por respeito. Mas, na verdade, ele estava imaculado. Não sei como é que está agora, mas, na altura, a plataforma estava assim. Outras questões que se encontram na LISNAV. Eu ali tive que, digitalmente, fazer destacar as letras que tinham sido pintadas por cima. As lutas entre trabalhadores e patronatos, que estão nas paredes da LISNAV. E outras questões, mais a ver com memória. Aquilo que eu definia não como memória laboral, mas como memória do local de trabalho. Aqui, não interessa se o Casimir pagou o mel ou não. O que eu acho curioso, aqui, nesta imagem da direita, é ali aquele espião da CIA, que era uma forma de se chamar bufo de pido entre eles. Outro dos temas que surge com frequência, por acaso, não com tanta frequência, mas, quando aparece, é bastante vincado, que é o tema do racismo. Aparece, aqui neste caso, em conjunto com o tema do futebol. E é curioso que, quando lá estivemos, aparentemente eu o único que sabia o significado desta frase. Para quem não sabe, o Sporting neste ano foi campeão, mas o jogador egípcio, Sabri, adiou a conquista do campeonato por uma semana. Daí, esta mensagem, que é muito interessante, que sona uma mensagem de futebol, racismo e vernáculo, como é óbvio. Como devem calpar, é bastante comum encontrar em espaços como estes. Ora, passando da LISNAV para a ferro, pela Castanheira do Ribatejo, tivemos um sítio bastante curioso, foi uma fábrica de produtos químicos. A ferro, quando estive lá, já não tinha nada. É um sítio que está aberto e não tinha nada, e estava tudo muito destruído. A maquinaria foi toda elevada. Eu tenho uma relação até um bocadinho especial com a ferro. No fim, até posso falar nisso. Mas o que havia era um bocadinho daquilo que eu já estava à espera. Manifestações em painéis de Carista Ordemaki. Portanto, a Castanheira do Ribatejo é ao lado de Vila Franca de Xira. Portanto, nada de admirar. Agora, o que achou bastante interessante, um dos aspectos que foi proponhido na altura, na oficina, esta imagem da direita, mostra isso mesmo, uma oficina onde estava praticamente tudo destruído e tinha sido vandalizado, a concepção deste relicário a um gatinho que partimos do princípio que era a mascote do sítio. A fábrica de pólvora de Devaldo Milhaços. Na fotografia da direita, o Francisco Moro, o homem da máquina, ainda hoje coloca a máquina a trabalhar na fábrica da pólvora, está ali a indicar aquilo que eu depois defini em termos de tema, dos vestígios, a memória do local de trabalho. Era um sítio onde as pessoas lidavam muito de perto com a morte. Portanto, as pessoas deixavam a sua marca onde trabalhavam. Se trabalhavam num sítio, iam lá escrever. O plano que trabalhou aqui, ou no dia tal, deixavam muito estas marcas nas oficinas. E a arqueologia também se faz ausências, não é só de presença. Na fotografia da esquerda, os calendários e os pósters eróticos foram todos arrancados, com uma particularidade bastante interessante neste caso. Foram os trabalhadores que os arrancaram, quando se houveram com o sítio e isso é musealizado. Isto é informação que me passaram e achei absolutamente deliciosa. Na Robinson, em Porto Alegre, aconteceu algo diferente. Este caso também é bastante, como eu costumo dizer, sumarendo, muitos vestígios, até porque os trabalhadores, tenho quase a certeza, quase a certeza, que grande parte deles não sabiam que não iam trabalhar no dia a seguir. Portanto, ficou muita coisa para trás. E, como podemos ver, os cacifos, também algo que tinha presente na Lisnav, os cacifos revestidos com imagens eróticas. No caso da Lisnav, apareciam também muitos cacifos com mensagens sindicais e políticas, etc. E aqui também. Mas esta fotografia é bastante representativa daquilo que ainda se encontrou lá em termos de vestígios deixados para trás. Ou, como na fotografia da direita, a convivência de três temáticas. A religiosa, a política e o patriarca Cartwright, da série Ibnasa, por baixo do Mário Soares. A fábrica de lojas de Alcântara, o que foi curioso neste, e incluído por causa dessa curiosidade, este caso de estudo tem uma curiosidade interessante, que é, os colegas é que me perguntaram se eu queria lá ir. Portanto, esta consciencialização que eu tento fazer também junto dos meus colegas, dizer que, ok, estas coisas também são interessantes de registrar. E neste caso foi os colegas em obra que estava a ser, a haver uma intervenção arqueológica para a construção de um edifício diferente. E quando eles entraram, pediram isto e pediram para ir lá. E os vestígios eram escassos, mas muito engraçados. Memória laboral de um lado, portanto, da esquerda, possivelmente alguém que está a fazer contabilização de cargas, e, na imagem da direita, uma representação religiosa, que também é outro tema que eu acabo por conseguir tirar-nos em muitos vestígios. A Companhia de Fissão de Costuma, que eu visitei com o meu orientador já há um tempo, é um sítio que não está musealizado, mas está a ser gerido, penso eu, não quero estar a mentir, como um local onde ocorrem atividades culturais, etc. A Companhia de Fissão de Costuma, em termos de vestígios, ao princípio, quando lá fomos, quer dizer, lá está, não me pareceu que tivesse, a princípio, muitos por nós que fossem interessantes, de certeza que eu não estava a ver e não estava. Começamos a chamar a atenção que os vestígios não tinham realmente imagens eróticas, mas tinham imagens de automóveis. havia algum humor espalhado pelas paredes, como o que está ali, que era permitido fumar a serralharia, mas talvez o caso que me tenha chamado mais a atenção e achei absolutamente fantástico é uma parede perto de uma arrecadação onde estava toda, a parede estava toda cheia de alinhamentos de uma equipa de futebol que o orientador até ajudou a perceber quem era, a equipa do Lever, estes registros remontam a 1953 e a pessoa quem escrevia isto era um adepto fervoroso, mais uma vez, de futebol e até, se não quer a erro, tem um alinhamento do futebol, mas a pessoa não devia saber o nome ou não queria pôr o nome dos jogadores e pôr os alcunhas. A SEPEL em Santa Marta de Correios é um caso bastante interessante também relativo a ausências de vestígios, o que não é de estranhar porque a SEPEL era uma sociedade, era uma fábrica que produziu explosivos plásticos e a forma de organização do próprio espaço era feita numa hierarquia militar. De destacar o cuidado que se calhar pelo menos a mim pareceu que havia com os animais porque é um espaço muito grande, havia muitos pontos de passagem, muitas cancelas e os guardas tinham cães e havia algumas casas feitas em alvenaria para os animais. Depois fiquei a saber que havia uma espécie de disputa territorial com estes guardas. A central termoelétrica de Sines tem um aspecto interessante que é o seguinte, eu tive a oportunidade de ler quando ela foi descomissionada, mesmo quando foi descomissionada e destes casos todos foi o único que eu apanhei e acabado de fechar, praticamente. foi-me conseguida uma visita com uma das pessoas da manutenção, comecei a fábrica da central termoelétrica perfeitamente e depois ele próprio me ajudou a me procurar estes vestígios e foi bastante engraçado. Como estou a ver de um lado o latrinalia é o que nós definimos como latrinalia, as pessoas vão à casa de banho e escrevem e escrevem por todo lado. Também me presenta alguma misoginia em algumas zonas da fábrica quando aparecem estes vestígios exagerados e sem. O que eu incluí na categoria de misoginia mas muitas vezes não é. Muitas vezes há aqui outras questões tive que incluir numa categoria maior mas muitas vezes não é. Muitas vezes são disputas entre trabalhadores. Antálgo para o cartaz também tem uma particularidade interessante mais um espaço que em termos de vestígios estava bastante vazio. É uma serralharia e o que atesta ao facto ser uma serralharia mesmo para quem não conhece a história do espaço é que entra-se e na nave principal estas vigas de ferro estão todas cheias de cálculos. Há cálculos por todo lado. Curiosamente não havia muito mais vestígios e cálculos. e vocês podem me perguntar o que é que isto é interessante. O que este caso é interessante é que eu tive várias pessoas que se perfilaram para falar da Metal Group e desistiram todas. A Metal Group é um caso interessante até para a minha própria discussão porque as pessoas do cartaz querem esquecer este sítio. Ele teve um fecho abrupto e muito traumático para as pessoas. Ficaram cerca de 30 famílias no desemprego. As pessoas que eu tentei contactar ninguém quis falar da Metal Group. Portanto, os temas que eu consegui juntar primeiro como vos disse é a misoginia não é algo que eu possa diretamente apontar e dizer isto é claramente misoginia só porque tenho aqui fotografias de modelos. Às vezes não é bem isso mas acabo por ter que juntar na mesma categoria porque há uma utilização abusiva da imagem feminina mas isso eu faço a explicação na contextualidade do tema. Na questão do desporto principalmente é futebol é um dos temas que aliás eu tenho um capítulo só mesmo dedicado à explicação e à clarificação destas temáticas. O desporto aparece como viram seja em mensagens seja em cronos seja autocolantes depois o entretenimento perdão os cálculos os cálculos não só como aqueles que vimos na Metal Group mas os cálculos às vezes que surgem nas paredes é cálculos de vencimento cálculos de férias cálculos horas extra os cálculos aparecem um bocado por todo lado basta ver um lápis e uma pausa para o cigarro e começam-se a perder cálculos na parede é típico. É já em segurança ah não o entretenimento de uma forma geral apareceram vários vestígios seja o humor seja jogos de sorte às vezes na Lisnav se não cai um painel só da loteria portanto o entretenimento também está presente nestes vestígios a higiene e segurança não a higiene e segurança institucional mas a higiene e segurança do ponto de vista dos trabalhadores avisarem-se uns aos outros como por exemplo mais uma vez na Lisnav que são gigantescos e muitas das vezes os trabalhadores não iam deslocar-se à casa bem mais próxima faziam as necessidades logo ali ao canto e depois todos iam fazer lá naquele sítio então alguém escreveu escreveu por cima é proibido urinar aqui portanto mais dessas questões da higiene e segurança do que as institucionais a memória do local de trabalho não a memória liberal também está de certo é para calma a memória do local de trabalho é como vimos na fábrica de polvo de balunhados as pessoas estão escrevendo os seus nomes e as datas em que trabalhavam os locais música é um tema que eu ainda estou a pensar se eu devo deixar ou não porque na verdade eu não tenho muitos vestígios aquilo que todos nós sabemos que a música está sempre presente nos locais de trabalho o que é que acontece quando os locais fecham as pessoas levam os rádios levam os aparelhos com elas qual é que foi o único caso que eu fiquei com um aparelho bem visível precisamente na Robinson daí a esta ideia com a qual eu fiquei havia pessoas que iam trabalhar um dia pensavam que o novo já não liam portanto já nem voltavam lá a poesia vernacular também aparece é tal na prinália faz parte a pessoa enquanto se está a aliviar vai aproveitando e vai escrevendo nas paredes sacadas de banho mensagens a todos os gostos que também mistura política partidarismo e sindicalismo estes aparecem em várias formas autoculando os pósters por exemplo na Lisnav o sindicalismo e ao ponto de quem estava do lado da UGP chamar nomes a quem estava do lado da CGTP chamavam-lhes fascistas certamente nas paredes lá o racismo infelizmente não é muito visível mas aparece eu tenho essa sensação que eu posso identificar algum racismo subversivo noutras mensagens por exemplo quando temos um painel cheio de modelos fotografias postas de modelos todas elas são brancas portanto não sei até que ponto é que aqui posso incluir fazer este cruzamento de temas entre misoginia e racismo religião vai aparecendo às vezes até são estes aspectos religiosos é que ficam mais para trás deixam lá uma cruzinha deixam lá uma fotografia uma imagem de um santo composta na Sagrada Família e as mobilidades as mobilidades as mobilidades não são materialidades visíveis são imaterialidades por exemplo coisas que viajam entre os espaços ou entre setores coisas que vão do rural da parte rural para dentro da fábrica coisas que se fazem numa outra num outro tipo de indústria e depois passam para outra indústria há alguns casos destes um dos exemplos que me lembra é a hora da fumaça a hora da fumaça é uma coisa que vem do campo as pessoas paravam os trabalhos do campo e só paravam quem fumava a hora da fumaça foi para a fábrica também e depois tenho uma categoria onde entram outros pormenores mais residuais que surgem neste levantamento porque eu fiz um inventário disto tudo para poder criar toda esta informação como vos disse se calhar e faço já aqui esse também esse ressalvo antes que me perguntem eu não recolhi nada deixei tudo no sítio aliás o propósito era mesmo isso era deixar lá tudo tal e qual como estava a recolha foi fotográfica às vezes teve com algumas dificuldades inerentes ao terreno mas a recolha foi feita assim o que não deixa do meu ponto de vista configurar um estudo de uma abordagem arqueológica e pronto e devo-vos com esta imagem da fábrica do polvo se tiverem perguntas para me fazer gosto é do debate por isso é que também não me aluguei muito nesta apresentação estejam à vontade obrigado serem aqui obrigado por terem 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 ouvido muito obrigado eu não sei se algum dos presentes quer falar de tudo isto que falou conheço que fomos eu e a minha mulher há uns anos com a Graça Filipe à fábrica de Valde Milhaços gostámos muito de lá ir e de ver a maquineta a trabalhar com aquele senhor não diga maquineta não diga não faz ideia de estar a ofender o universo de gente não é maquineta é mesmo máquina claro peço desculpa isto era uma forma de eu de algum modo exprimir a minha distância ou a minha ignorância destas matérias mas até me tirar fotografias gostei imenso e tenho uma ligação familiar mas ando há vários anos a pedir à minha mulher para irmos a Porto Alegre para ir à Fundação Robinson porque creio que agora há lá creio ou não tenho a certeza que há lá uma Fundação Robinson já não existe já não é uma tristeza é uma tristeza realmente se forem agora à Robinson preparem-se para o choque que vão ter a Robinson está completamente abandonada não há nada haverá haverá há muita coisa e isso é que é preocupante mas bom eu também não sei que esforço é que estão a ser feitos sinceramente não sei mas da última vez que lá estive é bastante preocupante mas lá está estes sítios já agora vou fazer também um comentário a isso estes sítios têm este problema que é olharmos para estes sítios podemos olhar para estes sítios como potenciais locais a serem musealizados mas estes sítios quando foram feitos foram feitos com outro intuito foram feitos com outro intuito as fábricas foram feitas para trabalhar uma máquina a vacuar foi feita para ter desgaste uma chaminé tem a durabilidade que tem mas às tantas vai ter que levar umas cintas à volta que é para evitar as criptofluxências dos materiais para dar o termo correto da conservadora e tal e estes sítios muitas vezes depois têm este problema que é são quase usados pela política com o intuito de haver promoção mas no fundo quando se pensa vamos reabilitar um sítio como a Roma a Robinson é enorme e não é só reabilitar máquinas não é só equipas de conservação e restauro entrarem e reabilitarem máquinas aquelas máquinas vão ter que ser conservadas tem que haver manutenção quanto é que isso custa? quem é que está disposto depois a comportar estes valores? é que são os mesmos valores astronómicos eu enquanto arqueólogo gosto de ver as coisas perturbadas gosto de ver investimento e interesse no património mas há às vezes coisas que nós temos que ser realistas há às vezes questões que temos que ponderar pensar se deve dar este passo quanto é que ele vai custar o que é que interfere porque senão às vezes está-se literalmente a mandar dinheiro fora e sabemos que é um recurso precioso e a robinson era só isso? a robinson e acreditem tem a robinson está cheia de equipamentos pelo menos quando lá estive isso cheia de equipamentos não só a parte dos equipamentos a vapor eles tinham depois toda a maquinaria para fazer as bolhas tinham uma série de equipamentos de serralharia tem uma serralharia gigante gigante com tornos que devem pesar umas boas tomoladas e está-lhes a cair água em cima nós pensamos o que é que podemos fazer e na realidade se calhar há coisas que não podemos fazer nada se não registar mas aquilo está lá ao abandono a última vez que eu estive estava ao abandono agora não sei é se não sei é se há alguma iniciativa foi como disse isso isso não sei se há alguma iniciativa de recuperação mas mesmo assim quer dizer aqui no chat há duas pessoas que disseram umas coisas deixa eu ver sim ou uma pessoa Eugênio Álvaro Ferro de Queiroz na aldeia da Comenda Conselho de Gavião terra ainda de corticeiros existe a rua Robinson assinalando ali o local de um grande depósito dessa empresa fecha em Porto Alegre há pouco uma exposição sobre a Robinson suportada em fotografia se de facto este senhor está aqui ou este colega não sei está aqui a assistir pode tomar a palavra quando quiser eu explico porque é que falei da Robinson ou porque é que me interessou isso porque o meu pai foi contabilista portanto chamado guarda-livros de uma empresa que havia em Lisboa chamada Azevedo e Pessi e a Azevedo e Pessi fazia a contabilidade de várias empresas incluindo a Robinson e o escritório na Rua Nova do Almada que eles depois mudaram aqui para a Avenida da República mas na Rua Nova do Almada o escritório estava literalmente forrado a cortiça e o cheiro da cortiça que depois também se transplantava para a minha casa porque o meu pai levava para lá coisas que te ofereciam tarros todo em tejo em cortiça tabuleiros eu ainda hoje tenho aqui em minha casa um tabuleiro que o meu pai me deu de cortiça o cheiro da cortiça é um cheiro da minha meninice porque eu ia visitar o meu pai ao escritório às vezes não é quando podia ou eu levava-me com ele ou íamos lá à noite porque ele era uma pessoa da confiança dos patrões e tinha a chave da empresa para poder fazer esta atividade que era o quê? de atilografar umas quadrinhas umas quadrazinhas que eu armado em poeta fazia quando tinha sei lá era um miúdo ainda e então uma vez fui até a Porto Alegre com o meu pai a um jantar de Natal onde eles davam umas prendas aos filhos dos empregados eu também ia lá na miragem disso mas acabei por cair num jantar que me surpreendeu e que ainda hoje me lembro o que é impressionante porque era muito pequenito era um jantar num restaurante onde só havia homens mas era uma fileira enorme não sei se eram operários ou se eram as pessoas mais responsáveis por determinados setores da firma não sei isso não sei sei que era uma grande quantidade de gente e houve lá um daqueles decorações de parede que era um prato onde estava uma frase que eu não gostei nada porque eu sempre fui intuitivamente isto não é para marmar mas sempre fui intuitivamente antimachista não compreendo isso e então estava lá um prato que me chocou e era muito miúdo que dizia cá em casa mandou galo uma coisa parecida ou cá em casa canta o galo lembro-me disso ah e então há anos eu estava aqui no facebook eu já não sei aonde e apareceu-me a tal fundação Robinson e eu disse ah o meu pai foi uma pessoa que trabalhou para a Robinson Brothers e as rolhas a cortiça esse fenómeno todo estava ligado à minha infância bom e eles disseram ah tá o senhor não tem cartas ou não tem qualquer documentação e tal que nos interessa imenso para a fundação não o meu pai não não trabalhava propriamente diretamente nesses aspectos enfim fazia lá a contabilidade nem eu sabia nada disso nem lá o que é que ele fazia mas sabia que era o guarda-livros portanto gostava muito já tenho dito a minha mulher de ir a Porto Alegre ver a Robinson porque é uma coisa que está ligada à recordação da minha infância agora fico completamente admirado e desiludido por saber que está nesse estado de então mas aquilo é Robinson Brothers vê-se mesmo são empresários ingleses não é que se instalaram no Alentejo George Robinson era o foi o empresário que fundou a Robinson ele era uma pessoa ele devia ser uma pessoa de trato difícil porque eu tenho também essa informação requida ele nos inquéritos industriais ele devia ser de trato difícil e pulso de ferro principalmente devia ser daquelas pessoas de pulso de ferro ele nos inquéritos industriais o primeiro que é feito primeiro não é bem o primeiro o segundo completo de 1888 o George Robinson participa eu penso que ele até faz parte de uma comissão que está ligada à promoção dos inquéritos industriais junto dos outros industriais mas depois em 1800 e agora não tenho não tenho a dar também preciso de 1898 se não cair ele já não ele não só não só não participa como proíbe qualquer qualquer comissão inquérito de ir à fábrica a Robinson proíbe e aceitar os inquéritos industriais mas mas ele ele conseguiu ele conseguiu criar ali uma empresa que deu trabalho a milhares de pessoas ao longo do tempo que trabalhou mas pronto estas grandes empresas também têm uma particularidade não sei se repararam mas grande parte das destes casos de estudo eles encerram mais ou menos ali por volta do ano 2000 grande parte destas empresas se calhar não estava preparada por mudanças para as implementações de normas europeias eu recordo-me isso na Ferro a Ferro foi uma foi uma questão engraçada eu não consegui contactar com ninguém dos trabalhadores da Ferro mas consegui falar com o diretor na altura que era o diretor da da empresa Francisco Vanzeler ele até é uma pessoa sim Francisco Vanzeler que era que foi o presidente da CIP quem é mais conhecido é a esposa Marijo Alguilista e eu estive em casa dele uma pessoa fácil de acesso disse o que é que estava a fazer e estive lá e tive uma conversa muito agradável com ele e ele explicou uma série de coisas acerca da Ferro que ele fazia à mínima ideia e foi bastante interessante aquela conversa porque eu tive o tempo todo a pensar será que eu lhe vou dizer que eu trabalhei lá porque quando era meu trabalho era na Ferro quando era muito não era muito miúdo já tinha já tinha 18 anos e trabalhei lá um tempo eu recordo-me dele ele passava lá ao longe e era uma pessoa tratada com muita diferença e para mim o caso da Ferro eu sabia exatamente o que é que é à procura e não encontrei a Ferro foi uma espécie também de viagem postálgica eu voltei ao sítio onde eu trabalhei quando era miúdo e foi quase um momento de arqueologia de mim próprio eu estou a estudar no sítio onde eu trabalhei e fui direto a alguns sítios que eu tinha a certeza que ia encontrar e ia encontrar de certeza a vestígio sabia que eles estavam lá tinham sido todos tirados tinham sido todos a casa de banho os balneários eu recordo-me perfeitamente de tudo o que havia naquelas paredes tudo o que estava escrito todas as piadas as brincadeiras os balneários tinham sido remodelados devem calcular o meu desalento quando entrei lá foi uma tristeza enorme dizer isto tinha tanta coisa mas depois quando eu estava a entrevistá-lo pensei o tempo todo será que lhe vou dizer que trabalhei lá e depois pensei não isso se calhar ia inquinar o resto da entrevista e depois acabei por nunca lhe dizer e ele contou-me coisas eu trabalhei lá e eu fazia a mínima ideia também aquilo é um complexo grande é um complexo a Ferro na Castanheira fazia começou por fazer chumbo óxido óxido de zinco eles começaram a expandir e foi uma empresa que achou muito a Ferro por exemplo foi uma empresa que cresceu muito começaram depois a produzir aquele material que faz os vidros dos nossos carros não é à toa que quando há um barco o vidro estilha-se a todo aquele material chama-se frita e são umas máquinas imensas que fazem aquilo sem granulado era um complexo onde se fazia polímeros para tintas portanto havia 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 uma série de fiquei a perceber uma série de aspectos que na altura apanhei alguns lembro-me quando trabalhei lá e depois apanhei outros e fiz a junção com o contudo por exemplo e isto por causa da desempresidenciária ali mais ou menos em 2000 ele contou-me que foi extremamente difícil implementar as normas europeias na fábrica por causa da tal tradição que as pessoas que estavam ali traziam do campo muitas delas tinham trabalhado no campo então a seguir ao almoço todos tinham que beber o seu cálicezinho e com as normas europeias isso acabou e ele contou-me eu tive uma revolução dentro da fábrica eu tive os trabalhadores todos à porta da direção e um chegou-se ao pé de mim e disse-me o senhor engenheiro não faz ideia do que é que é trabalhar sem um motor de arranque e esses aspectos são aspectos muito engraçados são deliciosos nestas nestas questões da vida que estas pessoas têm dentro da fábrica olhar para estas pessoas e pensar que são meros operários como às vezes há essa tendência para fazer agarrar muito à tecnologia industrial à economia e à parte da história económica mas esquece que estas pessoas têm vidas têm desgostos têm felicidades a segunda-feira era um trauma agora há telemóveis as pessoas conseguiam contactar com o mundo exterior antes não entrava-se dentro de uma fábrica e o picar do ponto era uma daquelas coisas que era devastadora para os ouvidos ao contrário do picar do ponto à saída que era uma música autêntica a pessoa ia-lhe-se embora e ia sair dali e já podia contactar com o mundo outra vez há alguns destes espaços se calhar tiveram esta dificuldade em adaptar-se como foi o caso da Robinson houve inovações o mundo mudou e não há outra hipótese mesmo a Central Termológica de Sines quando teve que encerrar foi para dar-nos europeias e aquilo que me foi explicado na altura foi que eles estavam a cumprir com tudo e já estavam a aplicar a tecnologia para minimizar o impacto da produção da energia como ela era feita mas às vezes não dá às vezes estes sítios têm mesmo que fechar e é curioso que haja quase ali uma zona a alguma altura em que eles começam todos ou a ser descomissionados ou a acessar a alocação Parece que há duas pessoas com mão no ar portanto eu vou ter o meu microfone Boa noite a todos Era só para uma curiosidade mesmo o João diz que trabalhou na ferro não sei em que ano foi e eu curiosamente em 92 trabalhei um tempo nos transportes internacionais e carregava na ferro para Barcelona Exato Mas nem tinha a noção do que é que era a ferro eu ia aos armazéns carregava o camião e ia-me embora quer dizer não posso ter nenhuma ideia Carregava o que? Oxido de zinco Era o oxido de zinco Não posso não me lembro você é mulher não me lembro sei que eram produtos químicos digamos assim mas não me lembro sinceramente e é curioso que foi em 92 se calhar o João nessa altura ainda lá não trabalhava Acho que foi mais ou menos por essa altura que eu trabalhei lá Foi foi mais ou menos por essa altura se calhar ainda me ajudou sem saber Ah não não sabe o que é que eu fazia lá? É verdade era eu não queria a salto eu conduzia uma máquina da limpeza havia uma máquina que andava pelos pavilhões a tentar limpar o chão por exemplo o sítio daqueles era terrível limpar então tinha uma máquina com uma escova à frente e eu conduzia aquilo era o meu trabalho lá e era a manutenção da máquina estava a punir mas era muito curioso porque eu acabava por ir a uma série de sítios da fábrica e havia outros que eu não podia entrar por exemplo a zona onde se fazia o chumbo não tinha autorização para entrar lá e não sei se não houve pessoas que se reformaram de lá com alguns problemas mas esta é uma informação que não é oficial era o que corria se calhar até podiam ter nada a ver mas trabalhavam diretamente com o chumbo como as pessoas trabalham com o ambiente são lá de ofício como se costuma dizer mas que curioso já viu como é que as coisas são exatamente a hora a falar eu disse sim mas em 92 lembro de ir à ferro da ferro logo ao lado de tudo logo ao lado de tudo não sei se está a entender alguma questão acho que havia outra pessoa que estava também com a mão eu queria colocar uma questão eu peço desculpa ao João e a todos eu entrei um bocadinho tarde portanto não sei se a questão que vou colocar ou se o tema que vou propor para debate se até já não foi abordado na introdução mais teórica que só havia digamos a parte final mas antes disso só uma pequena uma pequena nota digamos uma pequena inflamação em relação à unidade mais a norte a companhia de fiação de costuma efetivamente enfim há um conhecimento dessa situação a companhia de fiação de costuma foi objeto há pouco tempo há poucos anos de uma dissestação de mestrado portanto num primeiro estudo digamos de conjunto e há efetivamente um projeto por parte do atual proprietário do complexo não sei se exatamente em parte de musealização em parte de reativação com o equipamento cultural enfim não sei enfim muitos pormenores enfim conheço a pessoa que se está tratando disso sei que há uma coleção do proprietário que foi recentemente inventariada com objetos diversos etc pronto mas há algumas ideias para essa fábrica ou para esse complexo de Fabril que é um mar enorme mas a questão que eu enfim o tema que eu gostaria de propor para comentar é o seguinte efetivamente essas situações inserem-se do meu ponto de vista numa certa arqueologia do abandono como disse no resumo eu até diria mais uma certa poética do abandono mas toda aquela panóplia de pichagens de cartazes enfim enfim de restos digamos de vivências e de ações de trabalho quer dizer convoco essencialmente parece-me as dimensões da antropologia ou da sociologia não é? quer dizer portanto a questão que eu colocava sabendo nós e como disse todas essas autoridades encerraram parece-me que todas há 20 anos ou mais que isso portanto já uma certa distância temporal entre as pessoas que lá trabalharam quer dizer o investigador que se aborda que se aproxima destes objetos na atualidade que a pergunto é até que ponto é possível ultrapassar digamos o mero catálogo digo isto sem descrimor mas o mero catálogo digamos de ocorrências não é? de grafite e dessas coisas tentar percebê-las um bocadinho através do tecido social da fábrica quer dizer será que o tipo de de elementos que aparecem nas fábricas situadas mais a norte por exemplo são idênticas às das fábricas mais a sul será que há variações em termos de áreas digamos fabriais de áreas de atividade portanto como chegar às pessoas que na prática o arquílogo procura sempre naturalmente é chegar às pessoas através de objetos neste caso não só dos objetos também de uma certa enfim epigrafia digamos assim mais ou menos quer dizer contemporânea quer dizer como chegar às pessoas que estão tão perto de nós e simultaneamente parece que estão longe ótima questão é que o propósito desta tese é mesmo esse e falou aí de uma questão interessante que é a dimensão da antropologia da sociologia do meu ponto de vista não são nada nada estranhas à prática da arqueologia ou ao enquadramento da arqueologia a arqueologia multidisciplinar é uma coisa que se costuma dizer com muita frequência quando vamos aos congressos arqueologia multidisciplinar é essa multidisciplinaridade que eu penso que lá está do meu ponto de vista se adequa a estas abordagens é claro e fez-me muito bem notar isso eu se calhar precisaria de mais casos de estudo a fazer esse tipo de comparação por exemplo o norte o centro o sul talvez mas isso seria um projeto muito maior do que uma dissertação de doutoramento e poderia correria ao risco dela ser inesecuível depois também a outra questão que é nem todos estes espaços são de fácil acesso há espaços que pura e simplesmente é verdade a entrada há sítios que os proprietários ou não deixam ou existem litígios é uma coisa muito comum no património industrial às vezes nós vemos esses debates em em alguns canais por exemplo a fábrica X no sítio tal está o abandono e a a câmara não faz nada às vezes a câmara não faz nada porque aquilo tem donos e os donos estão em litígio integral por exemplo e estes sítios às vezes têm essas particularidades alguns não se importam de abrir as suas portas para uma investigação deste tipo outros nem sequer lá está ninguém estão completamente abertos como foi o caso de um tal grupo e aquilo que também estou aqui a tentar fazer é começar a consciencializar é um trabalho que esta tese não vai ser um fim a si próprio é quase um ponto de partida e posso-vos dizer que além daqueles colegas que contactaram para ver aqueles vestígios na fábrica de lojas de Alcântara entretanto vai havendo outros colegas eu acho que é extremamente querido da parte deles vão havendo outros colegas das empresas da tecnologia me vão dizendo olha eu estou aqui num sítio e tenho aqui coisas que vais achar interessantes ainda há pouco tempo estive numa obra perto do estádio do Restelo e os vestígios que lá encontrei numa obra que tudo aqui ia ser de livre portanto eu recolhi as fotografias no dia a seguir já não estava lá nada isto é quase é como às vezes é como um colega nosso o Joel está o Joel Santos está a fazer um trabalho muito muito engraçado sobre arqueologia on the fly que é uma arqueologia que tem que ser feita em eventos de curto espaço de tempo por exemplo uma manifestação uma manifestação com muitas pessoas vão deixar uma série de um depósito de cultura material mas vai ser limpo nos próximos 15 30 minutos e há porque é que não se registra este contexto este contexto tem que ser registado imediatamente senão vai desaparecer é um dos aspectos do trabalho dele eu às vezes aqui também tenho situações desse género eu fotografo agora ou já não vou fotografar portanto é mais uma consciencialização que eu estou a tentar fazer com esta tese há coisas que eu poderia dedicar-me só a um bocado de estudo mas depois não ia ter um panorama geral aqueles que consegui e no início até tinha deste houve aquilo que eu nunca de parte por estar a repetir um enquadramento a temática etc estava a repetir um bocado mas de futuro quem sabe se alguém se dedicar a juntar as peças deste deste puzzle está disperso pode ser que se chegue a algumas conclusões ou não às vezes não se chegam a conclusões é uma das coisas que a apologia também tem nem sempre conseguimos chegar a conclusões às vezes temos só de ter que ficar com questões mas não é muito obrigado pela pergunta isso agora fez-me lembrar a efemera aquela iniciativa do Pacheco Pereira tem dois enormes depósitos e eu ultimamente já não sei não estou recordado mas houve um senhor que é amigo dele e que trabalha com ele quem é já não me lembro e que me prometeu podermos ir ver pelo menos um desses dois acho que é um ano no Barreiro e outro é mais para norte aqui de Lisboa porque ele anda a recolher como? Santa Iria porque ele anda a recolher ele anda a recolher todo esse material político e de propaganda e de agitação e de convocação de forças etc que resulta da movimentação social e que se perde tudo depois é lixo vai tudo embora e é uma parte da história e são objetos eu também tenho essa visão da arqueologia como uma coisa aberta isto é não faço uma fronteira então para a modernidade ou para a contemporaneidade isso é manifestamente impossível ou seja enfim a arqueologia foi inventada na época contemporânea por um lado e depois por outro lado não tem propriamente nenhuma restrição nem no sentido retrospetivo não é? não para no Homo Sapiens nem no Herta Lensis ou outra coisa qualquer nem vai parar enfim há 100 anos porque antes havia uma discussão disso acho eu que só era arqueologia aquilo que tinha 100 anos ou mais o que é um disparate eu penso que arqueologia é toda a objetalidade não estou a dizer objetualidade no sentido de objetal não é? realidade objetal toda a realidade objetal que nos rodeia não é? a quem tem a experiência de arqueólogo não é necessário ter um colherinho andar a escavar por aqui e por ali é possível fazer observações arqueológicas por exemplo há colegas que se dedicam à Idade Média por exemplo que olham para uma parede ou para uma muralha não é? e dizem olha estás a ver até ali é como se estivessem a ver uma estetografia não é? estás a ver ali até ali é do século tal depois aquilo já é de direções dos edifícios e momentos nacionais etc ou seja não há dúvida não há sociedade humana que não que não que não lide com objetos nós próprios como corpo humano somos um objeto que ocupa espaço e que se movimenta no espaço e creio que que é que é nosso objetivo compreender a relação humana de facto com o mundo material no sentido mais amplo do termo e essa materialidade choca-nos em todo o momento por exemplo eu quando ia às casas de banho até houve um colega meu depois deixou de o ser não sei onde é que ele foi perdi-lhe a pista que escreveu um livro chamado o guardador de retretos que era um livro sobre as pichagens ou sobre o que se escrevia nas retretos não é? pronto e realmente é uma coisa incrível as pessoas veem a uma casa até de um organismo de ensino superior e vê lá coisas absolutamente pouco superiores sabe que às vezes a questão nós preocupamos sempre muito com essa com essa ideia do que é que até onde é que vai o que é que é arqueologia o que é que não é eu acho que mais do que essas definições cada um de nós terá os nossos gostos próprios e as nossas motivações e as nossas e as nossas paixões eu tenho a certeza que por exemplo um colega meu que gosto muito de época medieval é para ali que ele vai olhar é mais para aquele aspecto que ele vai olhar na realidade na arqueologia o problema não é o estipular de cronologias do meu ponto de vista não é o estipular de cronologias às vezes é a frase a frase que eu sinceramente vamos dizer a frase que eu mais detesto ouvir da parte de um colega é quando dizem bom mas isso não é arqueologia esta frase esta frase quando ela é dita para mim revela sempre dois aspectos muito interessantes para mim é que nada uma insegurança terrível da parte de quem a diz é uma insegurança algo terrível e em segundo lugar uma espécie de imposição é quase que está subjacente isso não é arqueologia eu acho que não é e tu também tens que achar que não é há pessoas que fazem estudos arqueológicos coisas tão interessantes fora daqui de Portugal como arqueologia nos postos de eletricidade há pessoas que fazem a arqueologia como o António disse a arqueologia do abandono que passa também pelo estudo e tem impacto social e tem ativismo social junto das comunidades mais favorecidas ou dos sem abrigo há uma arqueologia dos sem abrigo mesmo que seja qualquer assunto ao qual eu não esteja particularmente inclinado eu nunca vou dizer a um colega olha isso que estás a fazer uma arqueologia isso é rude sempre a pessoa tem o direito de expor a sua a sua ideia eu posso não concordar com ela mas lá está como se costuma dizer vou bater na terra até as águas que não vá a pessoa entender falar aquilo que tem a falar óbvio que aparecem às vezes aqui e lá alguns estudos e algumas abordagens e alguns académicos pois também têm umas visões um bocado duvidosas como é por exemplo o caso das pirâmides na Bórnia que foi estudado pela Terra A Terra tem uma tese fantástica sobre este tema das pirâmides porque na realidade não há pirâmides nenhumas mas o impacto que a criação delas a nível patrimonial teve para o país é que a população já quer que as pirâmides existam e já nem se interessa se elas lá estão ou não porque só o facto de deslocarem-se lá pessoas melhorou toda a máquina do turismo é óbvio que há algumas coisas que as pessoas têm que dar do bom senso e se calhar é como alguns colegas perguntam então na arqueologia contemporânea também vamos apanhar tudo vamos apanhar o plástico mas isso é a responsabilidade do arqueólogo é da pessoa que está no terreno é que vai saber o que é que vai fazer isso é que acontece com outras com outras tecnologias às vezes encontra-se um depósito de época sei lá da época moderna onde surgem milhares e milhares de fragmentos de defaiança ou de outras cerâmicas e às vezes o arqueólogo no terreno não vai conseguir apanhar tudo não vai conseguir vai tentar apanhar tudo se for o caso mas às vezes está-se a trabalhar em situações que vai-se apanhar exemplares ou se calhar não consegue portanto estar a pôr esta logo à frente esta frase e eu acho que principalmente que impacta muito nos jovens investigadores quando estão a desenvolver ideias novas quando estão a trazer visões que às vezes podem ser mal recebidas mas depois as pessoas começam a pensar e dizem se calhar até tem algum sentido logo ao início a dizer não, não isso não é arqueologia isso é horrível do meu ponto de vista eu não o faria aos meus futuros colegas em altura deixar as pessoas exprimirem as suas ideias e só para terminar este pensamento aqui há um tempo estávamos a fazer um levantamento aqui no Miratejo há um muro no Miratejo que faz parte do Arcelo do Alfeio cerca de 300 metros que estão todos grafitados com as pessoas que nos anos 60 passaram a rolar depois até fizemos uma publicação na aula sobre isto eu, a Tânia e o Joel aquele muro tem uma série de mensagens mensagens de amor só de homens de pessoas que iam passando ali para o lado das praias e foram desgravatando os seus nomes no muro são 300 metros cheios de nomes e cheios de símbolos e fizemos um levantamento daquilo ali, sim houve hipótese disso fez-te um levantamento qualidade há um levantamento de peito daquele muro e quando eu estava no dia em que eu estava lá com o meu colega André a fazer o levantamento ele até é que estava a trabalhar ele é que estava a trabalhar com o meu lado há uma pessoa que passa uma pessoa dali do Miratéis que passa e diz vocês estão a fazer o quê? nós estamos a fazer este levantamento porque este muro nós estamos a ver este muro de uma perspectiva arqueológica e o senhor diz arqueológica mas como? isto faz parte da vossa história as pessoas que passavam aqui iam desgravatando o nome delas e isto faz parte também da vossa identidade portanto isto é um contexto arqueológico e o senhor olhou para aquilo durante um bocado e depois virou-se para mim e disse é razão é mesmo portanto às vezes até é mais fácil comunicar com os com o cidadão é mais fácil que as pessoas no geral têm uma visão mais sei lá mais aberta se calhar estas estas novas abordagens do que alguns outros colegas que estão focados em cronologias balizadas e rígidas e isto pode ser aquilo não pode ser há cela necessidade disso eu há tempos tive a oportunidade de contactar com um casal até depois escrevi um pequeno artigo no tempo em que havia uma iniciativa interessante do público de colaboração com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa aquele suplemento ou como é que se possa chamar que se designava artéria que contatei com esse casal que anda a fazer recolha de todos os reclamos luminosos pelo país fora alguns deles enormes e tem um problema não sei qual é o ponto da questão porque há uns tempos eles estavam em vias de despejo de um de um armazém enorme que um amigo lhes tinha cedido mas se precisava dele etc porque alguns dos reclamos luminosos é também uma questão às vezes de um dia ou se lá vai naquele dia ou então no dia seguinte que ele já desmantelou tudo e e de facto estes reclamos luminosos que nós os mais velhos nos lembramos muito bem deles não é apresentar marcas ou ou identificar lojas ou outra coisa qualquer não é eles chegavam a dizer que antigamente mesmo antes dos reclamos luminosos as paredes de certos prédios faziam propaganda da loja paredes limpas não tinham janelas e iam para ali acima aquilo era um autentico jornal de parede mas num tamanho gigantesco isto é uma arqueologia da cidade eu disse vocês são arqueólogos também vocês andam a recolher a recolher material vai tudo para o Lito vai tudo ser destruído se não lhe deitarem mal e e isso faz parte da memória vivida das pessoas e está na memória visual das pessoas e na sua memória afetiva não é esses reclamos e são uma coisa e não é só isso é que eles depois fizeram uma exposição onde eu fui com a minha meia a ter onde eles até colocavam por exemplo uma coisa que não era deles que eles não tinham mas que lhes infestaram que era um mostruário de portátil uma espécie de uma malinha de madeira onde iam vários vários líquidos de cores diferentes para se saber para o cliente escolher de que cor é que cria o neon digamos lá da sua da sua loja sapataria não sei o que ou pastelaria não sei quantos e foi uma coisa extremamente interessante eles faziam aquilo com uma militância é um casal faz aquilo com uma militância agora neste momento não sei como é que coisa se está aquilo tem um nome que agora me esquece daquele projeto mas eles lutavam com um problema porque aquilo para ser exposto em termos museológicos só ali naquela naquela corduaria na corduaria porque aquilo é uma coisa gigante há daqueles anúncios enormes não é mas eles fizeram uma exposição aqui num prédio da zona aqui perto da Expo ali um prédio um ponto alto tem lá um sítio para exposições e tal depois prolongavam para um terraço cá por cima desse prédio onde até havia uma série de gente também lá a praticar desporto quer dizer deve ser uma área comum do prédio para os condóminos enfim mas isto pode para dizer quer dizer de facto à medida que vamos que vamos nos enterando da quantidade de coisas que que desaparecem permanentemente não é e aqueles que somos mais velhos habituamos-nos sei lá a transformação por exemplo dos centros das cidades quer do Porto quer de Lisboa sobretudo isto isto nota-se muito o Porto o centro da cidade do Porto por exemplo a Rua das Flores a Rua das Flores os do Porto que estão aqui como por exemplo o António Silva ou uma pessoa que vive no Porto não nasceu lá mas nasci lá e é que é a Naval se passarem para a Rua das Flores aquilo está totalmente transformado numa rua turística não é que é uma sensação que eu já tenho sentido em algumas cidades estrangeiras estão-me a mostrar uma cidade que eu percebo perfeitamente que aquilo já está tudo alterado e é um tanto uma espécie de Nilândia não é já quer dizer o alterado a mim não me preocupa porque tudo está sempre em alteração não é não podemos não podemos ter aquela mitificação de ah vamos ver as coisas tal como estavam no ano tal e tal isso não tem sentido mas o que é pior é mostrarem-nos uma palhaçada mostrarem-nos uma coisa que é igual a todas as outras cidades do mundo os centros de todas as cidades já não falo das lojas e das marcas que se multiplicam igualmente por toda a parte mas falo também da própria estética não é porque sei lá a vaquinha que está à porta não é de uma determinada empresa encontra-se em todas as cidades da Europa não é a vaquinha é a forma de identificar pronto isso não tem mal nenhum mas o que tem mal é desaparecerem as outras coisas que eram absolutamente por exemplo ainda ontem uma fotografia que eu estava a ver aqui que tinha uns anos no Porto era serralharia não sei o que era uma uma coisa engraçada que eu apanhei porque estava a fotografar uma rua e depois apanhei uma coisa que era um distrito interessante uma serralharia antiga e era uma coisa lá do Porto interessante que essas coisas perdem-se devia haver um museu devia haver um museu ou museus não é das coisas que estão a perder-se neste momento que estão em transformação neste momento vai tudo para o lixo vai tudo para sei lá para onde e realmente faz-nos muita falta alguns museus têm essas iniciativas alguns museus têm essas iniciativas guardarem coisas que são mais ou se visualizarem ou espaços ou ou materialidades que são mais ligadas à contemporaneidade às vezes há coisas que e foi assim que nós começámos a conversa há coisas que não se conseguem por mais que se queira não mas eu não li o João levantou a mão pode ser alguma coisa para perguntar ou para partilhar onde está eu não estou a ver vou ter se calhar tanto que está com problemas de ligação sim parece-me que há uma e agora estão ouvindo sim agora sim agora sim eu vivo numa aldeia aqui de interior isto a internet não é não é exatamente o que poderia ser e agora deixamos de ouvir está com dificuldades e acabou por sair será que posso aproveitar para fazer só um comentário é muito interessante o seu trabalho João e dizer que há uma uma arqueóloga escocesa que eu admiro muito que é a Lesa McFadgen que neste momento tem um projeto numa numa ilha escocesa onde está a fazer o estudo de todo todo um contexto que é todo um território e e para além de de escavar um monumento datado do neolítico está também a estudar usos mais contemporâneos dessa mesma paisagem nomeadamente de uma fábrica mas de uma fábrica em que as trabalhadoras eram mulheres e que escreveram intensamente nas paredes e escreviam letras de músicas e está neste momento a desenvolver um um trabalho muito interessante do uso do espaço por estas deste espaço por estas mulheres e também da ligação da música ao trabalho e da importância da música ao trabalho e são músicas são músicas tradicionais às vezes com com poemas até de poetas de renome mas que falam de uma identidade que nem sempre poderia ser verbalizada por isso penso que e este este seu trabalho também em que nos fala deste uso dos espaços mas estes espaços e é só uma uma questão seria necessário provavelmente faz essa abordagem na sua na sua tese mas aqui dos contextos onde eles estão onde faz esta onde estas materialidades estão não é porque ao falar da fábrica imagina estes estamos a falar de sítios realmente diferentes e com ocupações diferentes e com músicos diferentes por parte dos seus dos seus trabalhadores e também quando o primeiro o primeiro critério que faz para a classificação das suas recolhas é a desigualdade de género pergunto-lhe se estamos a falar de fábricas onde apenas temos trabalhadores trabalhadores do sexo masculino ou ou se existem espaços para mulheres se existem balneários se existem escritórios se existem casas de banho e de que forma é que as mulheres se expressam nestes espaços e se elas não estão isto também há aqui toda uma história de onde estão as mulheres onde estão os homens e da visibilidade que é dada aos homens e os espaços dos homens que são estudados por nós e os espaços das mulheres que nem sempre conseguimos estudar esses espaços contemporâneos onde estão as mulheres como é que chegamos a eles e essas mesmas materialidades mas eram estas não sei bem questões estou a perceber estou a perceber e é bastante interessante porque até eu próprio em alguns sítios tive essa dificuldade é óbvio que nas fábricas que visitei óbvio não sei se será assim tão óbvio mas há sempre balneários das mulheres e balneários dos homens por norma os balneários das mulheres não têm nada é raro é raro o que é que caracteriza mais os balneários das mulheres os cacifres por exemplo não têm nota-se que há marcas que têm tido fotografias presumo que seja da família em alguns mas por exemplo o que fica para trás é uma escova de cabelo é uma agulha em linha algum pano algum saco mas fica sempre pouca coisa comparado por exemplo aos cacifres dos homens os cacifres dos homens estão sempre recorretos desde imagem de erótica até os autocolantes das bananas está lá tudo pronto eu quando criou essa categoria incluía desigualdade de género estava a tentar abranger o máximo ou seja isto ainda não está como é óbvio ainda não é ainda há coisas que eu posso vir a mudar mas aqui se calhar noto alguma parece que eu quando vejo lá está porque é a minha interpretação eu tento ver o máximo em contexto mas é óbvio que há sítios que eu não não chego às dinâmicas por questões óbvias os sítios estão abandonados mas misoginia é aquilo que se nota mais há por exemplo na Robinson que são uma série de mandamentos que ficaram fixados numa porta que só eles davam tratado de misoginia mas há outras há outras questões passam-me um bocado pelos desenhos se calhar se calhar vou ter que vou ter que repensar se esta desigualdade não estou a confundi-la com a misoginia agora que a novela está a falar nisso e estou a colocar tudo junto e no fim acaba por ser um chapéu maior que há mesmo uma desigualdade que é a desigualdade do mundo das fábricas é um mundo dominado por homens é um mundo onde as mulheres têm muitas vezes um papel sempre mais relegado para o segundo plano mas estou aqui a pensar por exemplo na fábrica da pólvora eu acredito que as mulheres que lá trabalhavam eu trabalhava lá bastante mulher mesmo nos sítios onde houvessem mensagens onde houvesse materialidades cujos carismos são ofensivos para elas elas já nem ligavam portanto ali nem sequer estou a ver do ponto de vista da misoginia há uma misoginia estrutural mas que acaba por ficar é quase seria considerado na altura como isto é normal e se calhar para os nossos olhos nos dias dois não é mas é uma questão bastante interessante não encontrei e é muito difícil é muito difícil encontrar vestígios que eu identifique imediatamente com a presença feminina sem qualquer tipo de dúvidas há uma história que eu costumo falar também foi nessa altura que eu fazia parte do projeto da Ana do Apolo em Portugal num sítio onde estávamos a fotografar eu até penso que foi na Robinson acho que sim foi na Robinson fomos lá uma vez depois voltei lá alguma segunda vez mas na primeira vez que lá fomos havia muito mais coisas e lá está na altura preparo mas não pude deixar de me estar numa correnteza de cacifos onde todos eles mostravam aqueles calendários aquelas imagens aquelas fotos eróticas mas havia um que estava cheio de fotos mas era dólar e a única coisa garante-lhe a única coisa que me atormenta é que eu perdi a fotografia mas atormenta-me porque eu estava a fotografar aquilo e quando cheguei àquilo fiquei numa série de cacifos de homens onde devia haver qualquer disputa entre eles a ver quem é que tinha mais fotografias de modelos havia um que as fotografias eram só homens no uso claro ficamos um bocado em basbocados a olhar para aquilo na altura me lembro que fui eu e a Rita Borralho estava comigo e ficámos os dois isto não é que é possível e foi bastante engraçado mas eu perdi a fotografia e acho que vão-me utilizar até ao fim da minha vida porque entretanto esses cacifos foram todos depois que eles foram todos deitados fora pronto mas até aí até aí teria que colocar outra questão o que é que aquilo ali estava a fazer foi uma brincadeira que lhe fizeram é de ele próprio que estava dentro do armário e não tinha saído há sempre eu tenho a certeza de uma coisa com esta tese eu vou ficar com muito mais perguntas do que a resposta isso tenho a certeza absoluta mas pelo menos tenho um bocado a sensação de todos bravarem o professor José Manuel Lopes Cordeiro estava a pedir para falar já agora gostava de interpelar o João sobre o que queria há bocadinho dizer que é somos nós a decidir o que é que estamos a saldo a guardar não é? mas quando é por exemplo o operário que chega ao pé de nós e nos traz o objeto nos traz o documento o que é que nós devemos fazer? eu falo isto em questões práticas eu trabalho de facto no ramo da arqueologia industrial ligada à produção de eletricidade com trabalhadores que ainda estão no ativo cada vez menos aqueles trabalhadores antigos das antigas empresas da nacionalização que são aqueles que valorizam mais coisas que nos chegam que são que nós não sabemos o que acabemos de fazer muitas vezes não sabemos o que acabemos de fazer mas que também não lhes podemos dizer ah isto não presta daí disso fora obviamente não obviamente não qual é é assim eu tenho tido uma abordagem até o momento consigo dar resposta não é? mas há de haver um momento que por questões logísticas financeiras até do próprio acervo terá que se dizer não tem que fazer escolhas tem que fazer escolhas não é? eu não estava a falar na questão das escolhas estava a falar na questão da comunicação com essas pessoas que são participantes naquela naquele património naquelas memórias não é? naquelas vivências e como é que nós lhe vamos dizer não? o que é que você acha? gostava de saber a sua opinião bom dizer não mas aí teria que me dar algum caso assim concreto porque no abstrato até o dizer não é uma escolha mesmo com as questões logísticas acaba de ser sempre uma escolha porque também uma das coisas que tem arqueologia separe é na impossibilidade de salvaguardar o objeto registra-se não tem o que estou aqui a fazer agora depende de objeto para objeto quer dizer se for se for algo que seja mas é sempre a escolha de quem está a fazer um estudo ou quem está a fazer a intervenção nós fazemos sempre interpretatões até como até os colegas que trabalham no campo quando estão a fazer uma intervenção estão a fazer um registro de trabalho ou por exemplo a matriz da área até a própria matriz da matriz de atenção calhar outro arqueólogo iria fazer de maneira diferente daquela abordagem são sempre interpretações e até isso são escolhas do que é que queremos guardar ou não agora em casos concretos eu por exemplo imagino que eu agora estou a fazer isto e alguém me dizia olha mas eu tenho aqui muita documentação sobre um tal grupo por exemplo é um dos casos que eu a informação até foi bastante escassa tive que andar mesmo a tentar apanhar um bocadinho daqui e claro eu não sou um repitório eu não posso guardar as coisas daí o que eu se calhar diria a pessoa guardo guardo o que tem se a pessoa fosse ser como instituição seria diferente eu posso ser fiel depositário de documentação ou de objetos mas depois vou ter que entregar a alguma instituição é um dever que eu tenho enquanto aquilo mas às vezes há coisas que é preciso ler muito nas entrelinhas às vezes são situações muito especiais e também não consigo dar assim uma opinião direta porque às vezes as situações mudam de caso para caso ou há uma forma eu não me esqueci se calhar muito bem porque é assim de facto se por exemplo um operário um antigo operário considera um objeto um documento que seja com um valor sei lá de memória importante para aquela empresa para e eu achar que não ou que sou técnico o que é que vai aqui prevalecer eu não tenho nada em concreto atenção mas estou aqui a tentar perceber o que é que eu faria o que é que deveria fazer o que é que se deve fazer nesta situação mas é como lhe digo às vezes às vezes não às vezes pode não haver uma resposta uma pessoa tenta olha vou-lhe dar um exemplo estou agora a lembrar-me uma das pessoas que eu gosto muito de falar é do meu caro amigo Francisco Moura na fábrica da polvo de baldeaço talvez aquilo que eu lhe vou contar pode ser que se enquadre não é que seja uma resposta certeira mas pode-se enquadrar ele transmite-me coisas que eu às vezes sei que elas não são bem assim do ponto de vista do ponto de vista do que está institucionalizado ou acordado ou do que foi aceite por exemplo o nome de uma peça uma das coisas que é comum é atribuir nomes que depois não batem certo com o que está no livro com o que está no manual uma peça por exemplo como a teigão teigão é uma uma espécie de funil acho que sabe mais ou menos os teigões até o nome deve vir da 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 produção vinícola pronto dos lagares onde se despeja a uva e depois aquela peça em forma de pirâmide leva a uva para ela ser esmagada as pessoas chamam-lhe teigão em termos de engenharia aquilo chama-se uma termonha mas a pessoa como está a dar informação neste caso por exemplo o Francisco Moura está a me dizer olha isto é um teigão eu não lhe vou dizer olha você está enganado se não se chama teigão chama-se termonha não ele tem esta ideia e aquilo que eu vou tentar falar com ele é olha isso também tem outro nome você está a dizer não está errado é aquilo que se habituaram a chamar mas isso também tem outro nome eu acho que é melhor se calhar essa abordagem do que estar logo a ser taxativo e dizer não está errado se não é assim que se chama às vezes as pessoas depois uma pessoa pode me dizer assim está a dizer o que o João está a dizer até está nos livros certo mas ele tem o conhecimento do terreno e se calhar é melhor a fazer a junção das duas coisas quando uma pessoa se chega ao pé de mim e diz olha isto eu acho que é bastante importante neste aspecto quer dizer se calhar se calhar é tentar utilizar a mediação se eu achar que é importante é se eu achar que não é importante se calhar tenho que lhe explicar porque é que não é assim tão importante sei lá se calhar vou ferir a sensibilidade da pessoa talvez mas às vezes há coisas que há coisas que a pessoa pode pensar que é importante e não é mas teria que ser é como eu disse às vezes cada caso é um caso não há não há uma forma mágica infelizmente não é fácil e a questão isso muitas vezes as minhas dificuldades nem é na parte do património industrial é mais na etnografia porque as pessoas muitas vezes são capazes de apresentar sei lá num conjunto de objetos etnográficos oferecerem a máquina de escrever que era do avô dela que tinha muito interesse tinha muito muito carinho por ela etc não foi bem aquilo que eu perguntei mas um dia depois terei a oportunidade de falar com o João sobre isso que é não é numa questão de uma informação que eu falei e era numa questão concreta de estar num museu com objetos com um setor que ainda está em funcionamento não é com memórias vivas no fundo é uma indústria é um património industrial e uma indústria viva não é simultaneamente há ali uma uma divisão mas que convivem as duas e é nós dizermos à pessoa não isso de facto esse objeto não tem valor patrimonial se calhar tem lá está é mesmo que é ok passar a palavra ao professor Zé Lopes Cordeiro obrigado obrigado nada nada sempre boa noite a todos estão a ouvir sim boa noite como é que sai peço desculpa por por esta minha dificuldade em lidar com estas coisas já tinha tempo para ter aprendido mas de facto não sei o que é que se passa encontro assim umas dificuldades de vez em quando eu estou sem imagem mas não estou na clandestinidade posso assegurar e queria em primeiro lugar cumprimentar toda a gente todos os colegas em particular daqueles que conheço pessoalmente como a professora Rivera Jorge e o António Manuel Silva para além de João Luís evidentemente dizer-lhe que gostei da sua apresentação mas eu sou suspeito como com certeza já 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 adivinharam e queria dizer apenas duas ou três coisas muito simples sobre as quais tenho vindo a pensar e nas conversas que temos tido e que agora talvez seja uma oportunidade para as dizer algumas creio que o João Luís já sabe o que me parece da apresentação que o João Luís fez e é uma coisa que tenho já há bastante tempo que o meu conhecimento do trabalho dele tem vindo a suscitar é que este trabalho tanto quanto eu conheço particularmente na área da arqueologia industrial e do patrimônio industrial é um trabalho inovador inovador porque ele quer do ponto de vista metodológico quer do ponto de vista do objeto ele está a fazer uma abordagem que nunca foi feita até agora eu tenho na agenda duas duas arguições um mestrado e um doutoramento e são as perspetivas são as tradicionais eu acho que o valor de uma tese é tanto maior quanto mais ela discute e desafia o nível de conhecimentos que nós temos até um determinado momento e o na minha opinião eu creio que nunca disse isto ao João Luís mas agora aproveito para dizer o o interesse e o valor da perspetiva com que ele faz esta abordagem vai colocar ou já está a colocar na ordem do dia a necessidade de se repensar a arqueologia industrial e a arqueologia de certa maneira de uma maneira geral porque ele está a fazer uma abordagem que de facto não é abordagem canónica mas isto não pode ser visto de uma forma negativa antes pelo contrário e precisamente porque o aspecto que eu acho que está subjacente a este trabalho também que na minha perspetiva é uma é uma componente bastante cara da arqueologia e das ciências humanas é que o objetivo é atividade humana é o homem que transparece estas inscrições que que ele que ele recolheu afletem o posicionamento na sociedade num determinado extrato social ou vários extratos sociais num determinado período de tempo e isto de facto é um pouco revolucionário digamos assim no entendimento que até então se tinha e se tem ainda hoje que é maioritário da arqueologia industrial quer dizer isto de facto o desafio que coloca é que e eu contra mim falo durante muito tempo já me dedico há bastante tempo a esta área mas na realidade nós não evoluímos muito porque continuamos a escolher os mesmos objetivos o mesmo objeto de estudo e a abordá-lo da mesma maneira e a tese do João Luís vem colocar este desafio vem dar a volta portanto a esta a este comodismo que de certa maneira tem estado instalado e oferecer uma perspectiva que que é uma perspectiva que é um grande desafio sem dúvida nenhuma e ele está consciente disso mas ao mesmo tempo pode ser extremamente enriquecedor e como digo fazer uma atualização da arqueologia porque como sabem com o surgimento que é uma coisa relativamente recente nós assistimos ou pelo menos a maior parte nós assistiu a isso a emergência da arqueologia contemporânea é uma coisa que tem que é 20 anos não se falava em arqueologia contemporânea houve uns franceses que nos anos 80 ainda no âmbito do CNRS tentaram criar uma linha de investigação que se chamava precisamente arqueologia contemporânea mas editaram uma revista que se chamava Ramage mas publicaram 4 ou 5 números e aquilo acabou e de modo que de facto nós temos que enquadrar a arqueologia industrial e perceber como é que ela nasceu e porque é que se chama arqueologia industrial e ao mesmo tempo estarmos abertos de facto a estes novos contributos que provavelmente têm uma têm uma maior capacidade para nos fornecer uma perspetiva do passado mais mais enriquecedora e era isto essencialmente queria dizer e felicitar o João Luís porque embora eu já conhecesse até porque estive presente na alguma dessa recolhe eu gostei da sua apresentação e da maneira como 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 expôs e desculpem estar desculpem estar às escuras mas como vos digo não eu não me entendo com isto isto para mim é não é arqueologia industrial antes pelo contrário era uma coisa muito muito avançada isso mas a gente está bem obrigado obrigado por as palavras obrigado por alguém mais deseja intervir sem dúvida que os temas que o João apresentou dão pano para mangas que as pessoas depois foram aduzindo ou também davam pano para mangas eu que tenho uma mania de falar muito não não quero prolongar a sessão com 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 outras considerações mas não há dúvida que a história que cada vez mais não é se volta para o presente também não é e o presente está permanentemente a modificar o passado retrospectivamente não é porque evidentemente com os olhos do presente que a gente olha para trás e que reconstitui as coisas que não não é reconstituir não é reconstituir um modelo fixo mas é sim estar aberto a qualquer coisa que está permanentemente a acontecer e a modificar o nosso modo nosso próprio modo de olhar e portanto eu fico por mim muito satisfeito porque esta foi uma das palestras a que eu assisti onde se debateu mais e é este o objetivo é várias pessoas intervirem e portanto o João teve essa teve esse mérito de fazer uma série de pessoas intervirem e para além do seu mérito mesmo do seu trabalho que está a fazer que é muito interessante porque mesmo até um pré-histórico como eu se interessa bastante por tudo quanto é vivo pela problemática viva das ciências sucessivas e humanas e portanto claro como toda a gente aqui presente com certeza muito obrigado bem e da minha parte obrigado a todos aquilo que eu também vos quero só também da minha parte para terminar se tiverem mais alguma pergunta para fazer ou se quiserem debater algum assunto eu sou fácil de encontrar o meu trabalho está todo online se me procurarem pela academia encontram-me com muita facilidade portanto deixam à vontade se tiverem alguma questão que não tivessem colocado agora podem colocar depois não há problema nenhum e obrigado a todos pela vossa presença nós é que agradecemos a todos os intervenientes e ao João em particular não sei Ana se quer ter alguma coisa agradeço novamente ao João é efetivamente um trabalho inovador então em Portugal decididamente sem dúvida continuação de um excelente trabalho João obrigado depois todos queremos ler a tese no final espero que sim espero que sim obrigado então boa noite obrigado a todos boa noite até ao próximo obrigado peço a Ana para me enviar quando puder a gravação para pormos online obrigado obrigado boa noite a todos boa noite obrigado obrigado obrigado